O governo do estado trabalha e garante moradia digna para quem mais precisa no Oeste Baiano. Em Santa Maria da Vitória, o residencial Alto Paraíso 2 transformou a vida de mais de mil pessoas que receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria do governo estadual com o governo federal. E em Ibotirama, o residencial Jardim Novo Tempo já foi entregue. Todo novinho e estruturado, o conjunto habitacional tornou realidade o sonho de Dona Roseli e de mais 600 pessoas que agora têm um lugar mais confortável e seguro para morar, com mais alegria e qualidade de vida. Feliz! Uma felicidade imensa no meu peito, não cabe mais, entendeu? E agradeço ao governo estadual que tem me proporcionado essa felicidade. Mudou a vida para melhor e vai mudar mais aí, em nome de Jesus. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!